Salve galera, bizarro aqui ó, passando hoje pra dar um recado bem bacana pra você. Pra quem não sabe, bizarrão, está rifando o seu iPad. Galera, atualmente eu jogo de iPad Pro 2022, este aqui né, e nós estamos rifando o nosso iPad que fez grande parte da nossa história aqui, que é o iPad Pro 2020, tá gente? Estarei rifando ele aí, o link vai estar no fixado, serão 700 rifas na verdade, já foram vendidas 10% das rifas, então não perca a oportunidade de você brincar nessa nave aqui, nessa máquina aqui ó, que fez muito parte da minha história. Como vocês podem ver, está em ótimo estado, só tem algumas marcas aqui ó, devido a mão do bizarro aqui ó, clicar bastante aqui, beleza? Então você ó, você que é jogador de PUBG, que é a nossa base aí, que nos acompanha há muito tempo, você pode ter a oportunidade de pegar essa máquina aqui mano, e participar desse sorteio por apenas 10 reais, quem sabe você ganha né galera? Mas quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar galera, essa é a primeira premiação. Segunda premiação gente, é 500 reais pro maior comprador galera, se você for o maior comprador, você automaticamente, ao final da venda de todas as rifas, nós iremos passar aquele pixzão de 500 pra você, beleza galera? Não pegue essa oportunidade e leve esse iPad que roda lisinho 90FS pra casa, beleza? Participe você também, bora! O cara pegou a arma na minha frente velho, eita, não posso falar esse nome da loja. Eita, bagaceira! Fiquei erradão aqui velho, my bad, my bad. Fiquei erradão aqui velho, meu caramba. Fiquei erradão aqui velho, eita, bagaceira! Tá jogando já é medo aí. Eu preciso de arma! Ai, meu Deus do céu. O cara tá vindo finalizar ali o Berlim. O cara bateu o Berlim. Nossa, que espelha gostosa essa. Ah, mano. Olha lá que bizarro. Vem aí, meus lindos. Fazer companhia pro azarrão. Meu Deus, um espelho muito delicioso de ace, cara. Tem um em cima, senhor. Melhorou? Fiz ó. Não. Só sento a respiração, meu ver. Tá dando agonia. Negócio de respiração de macho, meu ver daí, rapaz. Tem um cara aí perto de você, Berlim. Tem um barco passando em cima aqui. Tem? Eita, deixa atirar. Sim, cara, tá passando de barco. Lá em cima. Vem aqui. Olha aí. Antigamente, tá ouvindo barulho. Eita. Marque de local. Tem um cara aí, não tem, Berlim. Tem um cara. Tem um cara. e aqui ele tinha vazado nada bora bora baixando e eu vou tomar um tacacá dançar curtir ficar tipo a pessoa só vou passar o pau começa a tomar pé no frente ele aí eu ia chorar vai já pensou rapaz o caralho depois que eu desisti rapaz qual que vai ser meu álibi agora se eu for para lá e dá uma brincadeira desistir o caso de uma internet que na cidade me prometeu a rotinha boa né para mês que vem né E aí é uma grossa ele sobrou não tem o foco na city ainda né o cara chegou e só vou não E aí E aí E aí Pois já né Mais um mais um Boa É porque a primeira tinha acabado, pô. Fiquei um choque. Caramba, meteu bala em mim. Os caras estavam me finalizando. Cadê o Das? O pé. Estou indo na mesma direção aqui. Capotou, capotou aí. Passando no lugar errado. Tem drop chamada aqui em Rosóquio, viu, galera? Beleza. E muito tiro. Tem mais lá no Revive, tá? Ou acho? No galpão ou na casa? Não sei, eu estou induzindo, mano. É, carro e escola. Pegando o prédio da escola aqui agora. Vi, vi. Tem gente no morro também. Tem prédio também, tá? Vou pegar em cima da piscina aqui, ó. Cidade, né? Vou pegar prédio. O vermelho está te rouxando? Carro do Gato. Nossa! Que spray lindo! Meu Deus do céu, velho. Tem mais um só, tá? Cuidado. Cuidado. Estão me curando. Meu Deus do céu, velho. Clipa esse spray, rapaziada, pelo amor de Deus. Esse cara me reportou 100%. Tem um vinagre. Ah, dois. Tem um aqui comigo, no prédio. Pode reportar, velho. Caraca, que spray maravilhoso. Jesus. Ainda bem que nós saímos mais devagar aqui, né? Pardem. Por que vocês estão se trocando aí, rapaziada? Cara, cara, que spray maravilhoso. Os caras rindo lá para trás, se trocando e falando... Ai, ainda bem que isso é devagar aqui... Ainda bem que isso é devagar aqui, galera. Que isso, mano, elzada? Que isso, mano? Você que falou, velho. Ainda bem que isso é devagar. Caraca. Ainda bem que isso é devagar. Cuidado. Olha esse cara, velho. E qual isso, miserável? Esquipinha aí nessa guaritinha verde aí Mais um aqui, tá? Que isso? Eu não sei Me arrebenta no meio Hum, tô falando, vocês estão muito estranhos, velho Tô igual o velhinho Eu bati o velhinho aqui Gente, ele saiu Eu estava atirando em alguém, então O que tá acontecendo? Tem lá nos carros ali E mais no carro da esquerda, né? A raia Opa, costa Eu tô inchando ele já E tu catou minha raia, foi? Aproveitei a oportunidade Aproveitei a oportunidade Me dá um cheque em branco pra tu ver se não aproveita A dele tá bem na bolsa dele, quer ver? Tem uma minha, mas tem embaixo também, deixa eu ver Tem uma chuva, Alparazinho É, deixa eu ver Você tem araia, Belim? Porque aqui, esse cara aqui não vai pra muito mais longe Nossa Acabou de matar um cara ali na minha frente Tem dois lá embaixo, tá? Cadê meus cinquenta, rapaziada? Belim, que mara aí São dois, são dois, que da hora Mas ele abriu pra fora do cara aqui Eita, quase morri aqui Cinco reais Mande um salve pro Rio Grande do Sul Ô, mano, sabe pra Rio Grande do Sul, mano? Galera top, hein, mano? É a safe Tá aí Safe o quê? Belezada Tem um cara na casa, de longe De capa no cara de dentro aí Marque o veículo Muita Eu vou pegar Eu vou pegar, tente pegar a Pix aqui Dele, pisar Eu vou, olha lá Eu vou encostar lá de novo Esperei minha vida Minha ascensão tá uma delícia Aqui é o pronto pra vocês, ele tá virado Ele tá abrindo pra mim aqui Vou parar a usada Só tem um Vidal, você me falou? Ah, veio outro Veio outro São dois, são dois, são dois Meu Deus Pegou minha raia Eu não oquei um lá galera Peguei bizarro, peguei bizarro Boa, 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 vou entrar aqui Ah, eu tenho dois aqui que querem atretar comigo Coral Eu caí, eu caí Tá acabando minhas balas velho, já vou te ajudar Tá com cada um né Meu loot aí, meu loot aí bizarro Meu loot tinha Se ele não catou Esquerda, posso, posso bem Cuidado Cuidado Marque a local Marque a local Marque a local Peguei lá Só segura Só segura Só segura que vou salvar o Berninho Rapaz, eu tomei de lado Vou morrer Nossa Belinho entra na raia Não cura não Entra na raia Entra na raia Usa a Bandai se conseguir Agora cura aí Desce da raia Mori pro último, cara Faltava só matar esse daí Tinha matado os outros três ali Eu quase te ajudo Ainda dei um Estilinho nele Mandeu Quando morrer Na reta Atrás da árvore Tenho, eu acho Deixando até o que Pra que ele peitar Nas rodas dele Poxa que se matou Na granada Me choca ali mesmo Deve ter ido lá Que bizarro Que bizarro Berlim Rapaz, o Berlim O fim de partida Tá luteando o drop, cara Que bizarro Que bizarro Que bizarro Eu tava sem colete Sem tapa Tô vindo aonde ver essa porra de arraio não Corta, corta Vai Ai, Berlim Caraca, velho Não, velho Não é pro seu, não É o kit, mano É o Berlim, porra Tá maluco Tomar o Berlim, velho Aqui é o Berlim Ótimo Eu pensei que eu tinha matado esse cara bem aqui, velho A vitória Pernada nos pertence Eu preciso um esforço Eu juro que eu tinha matado esse cara aqui, velho Eu vou fazer o que é Provo, provavelmente Eu não sou o Berlim Eu sou o Berlim Eu sou o Berlim